Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para a nossa próxima e tão aguardada e tão esperada vídeo aula de HTMN5 e CSS3, isso mesmo e demorou, eu estava estruturando a minha empresa, eu não escondi isso de ninguém botei lá no canal, o vídeo aqui mostrando a construção eu nesse ano abri a minha lan house, uma lanchonete e aqui dentro eu criei um mini estúdio, onde que eu possa estar dando continuidade aos cursos da TV Guarapa eu estou aqui nesse presente momento, gravando nesse mini estúdio e vamos colocar a mão da massa, chega de lenga-lenga temos aqui a pasta do projeto, dando continuidade à última aula se você tem muito tempo que assistiu ela, recomendo que assista novamente sempre é bom você estar dando uma revisada e se você for seguindo todas as aulas a risca até aqui você tem que ter a pasta semelhante a esta com esses arquivos ou arquivos semelhantes o mais importante é o código e saber o que cada comando faz para começar, eu vou abrir a página inicial, a index com o meu navegador padrão você pode estar escolhendo a sua preferência aqui é até onde chegamos hoje vocês verão o poder do CSS modificando apenas algumas coisas inserindo alguns comandos vocês perceberão como irá modificar completamente toda a nossa página vou retornar agora eu preciso abrir o arquivo estilo para estar editando ele o estilo é aquele arquivo CSS que a gente modifica o estilo do nosso site na última aula a gente terminou concluindo o alinhamento da página hoje a gente vai inserir mais alguns comandos neste alinhamento que está ligado com a página inicial, a página HTML se você não está entendendo reveja a aula anterior foi muito bem explicado eu estarei acrescentando uma cor de fundo para o nosso site com o comando baking ground cuja tonalidade será branco 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponto e vírgula sabemos que isso aqui é um código hexadecimal, RGB red, blue, green e vou estar salvando cada comando que eu for inserindo eu vou salvar e visualizar o resultado percebam que agora a nossa página está o fundo dela não o fundo do breaking ground do site a imagem continua lá aqui é o fundo da página do body aqui é onde fica o conteúdo do site nós temos outras configurações que mudam a imagem atrás disso nunca se esqueçam disso do nosso código percebam que ele está bem explicado com comentários então observem isso agora eu vou precisar dar um espaçamento olha só essa imagem a nossa página o body o conteúdo do nosso site está ficando em cima da logo quando ele não tinha cor nenhuma dava para a gente ver a logo e esse texto aqui logo em cima mas isso não é bom e nem certo porque essa imagem aqui de cima atrás aqui é a logo então ela deve vir até onde daqui a setinha do mouse para baixo como que eu faço isso? muito fácil venho aqui em reader sabemos que reader tem a URL da nossa logo se eu acrescentar um paring traço top o que eu vou estar dizendo? quero criar um espaçamento esse espaçamento será de 100 pixel sempre quando eu concluo um comando eu preciso colocar ponto e vírgula vou estar salvando retornando a página e atualizando agora o nosso logo está separado está podendo ser visualizada e a nossa página está alinhada mais abaixo agora o que eu vou fazer para estar melhorando mais esse alinhamento aqui perceba que isso aqui é um retângulo ou um quadrado dependendo do tamanho da página eu quero modificar isso melhorar perceba que quem somos o texto da página está muito colado com os cantos da área em branco como que eu posso mudar isso? vou voltar e vamos continuar mexendo no alinhamento o reader eu só falei olha eu quero criar um espaçamento em cima para separar isso para ficar melhor então é só isso que a gente precisa fazer no reader agora a gente precisa mexer no alinhamento colocamos a cor de fundo temos a largura a margem zero automático que permitiu que a nossa página ficasse assim centralizada do jeito que está igual a largura de mil pixels se você botar mil e cinquenta ele vai ficando mais largo mais centralizado vou retornar e vou estar acrescentando um pairing novamente só que agora eu não vou falar que é um pairing top right left porque você pode personalizar cada lado um espaçamento então eu quero criar um espaçamento para ficar melhor o meu texto em relação ao fundo do meu site eu podia colocar um comando um por um tipo pairing left que é a esquerda 15 pixels aí ia criar um pequeno espaçamento aqui depois colocava a direita depois em cima e depois embaixo que é bottom só que eu vou fazer eles só o pairing se eu colocar somente ele sem nenhuma é sem nenhum complemento e colocar o valor aqui ele está dizendo o que para os quatro lados da minha página ele vai ter 15 pixels de largura olha só para cada lado vamos lá coloquei salvei atualiza a página olha só que legal perceba que agora tem um espaçamento de 15 pixels antes do nosso texto e depois dele isso é bom? sim normalmente uma página assim ela precisa ter esse espaçamento senão o texto fica estranho difícil de leitura e fica colado com o fundo isso não é legal como eu aumentei 15 pixels em cima também ele acabou aproximando com a logo eu poderia fazer manualmente para cada lado? poderia eu posso apagar e botar aqui traço wide 15 pixels ponto e vírgula então ele só tem o espaçamento à direita olha só mas à esquerda não então vou estar colocando um por um para ficar mais completo mas saibam que isso pode ser simplificado 15 pixels botão 15 pixels ponto e vírgula salvo atualizo agora criou a esquerda e criou embaixo 15 pixels então nunca o texto vai ficar colado com o fundo perceba que aqui em cima ficou melhor se eu quiser que a largura da minha página esteja exatamente com a largura da minha logo eu posso estar aumentando um pouco perceba que só um pouquinho que aumentar vai melhorar então a minha página eu sei que ela tem mil pixels de largura posso estar colocando aqui mil e vinte salvando olha só outra coisa interessante que muita gente vê em sites e gosta é a questão da borda esse contorno perceba que aqui ele pode ser inserido uma borda de vários tamanhos e ela tem um contorno como que eu faço isso eu volto aqui no meu alinhamento então tudo que é de alinhamento vai estar aqui ah eu tenho uma página que eu quero mudar totalmente o alinhamento dela de todas as minhas páginas tem mais de cem você mudando aqui você mudará o alinhamento de todas as suas páginas pode ser cem ou um milhão o número disso é infinito então o que a gente precisa definir é o comando borda que é border eu posso colocar três pixels posso colocar uma tonalidade para ela como preto vermelho o que eu quiser vou colocar preto para o inicial preto ela ser sólida ponto e vírgula nas próximas vídeo-aulas a gente irá trabalhar mais e ver que é possível botar outro tipo de borda outros efeitos esses são complementos o mais importante é compreender o comando principal cada comando tem suas variações igual ao que tem left então essa borda sólida ela também tem seus complementos eu vou estar salvando e está visualizando como que vai ficar percebam o contorno da página olha só agora tem uma borda de três pixels eu posso estar aumentando isso perceba como que eu aumentei essa borda ele acabou aproximando com a logo para ajeitar isso é só ver aqui no header e bota aqui 120 pixels olha só que legal eu vou estar colocando espaço maior 200 por enquanto que a gente vai trabalhar bastante coisas com essa bastante números que vai multiplicar bastante essa borda então vou colocar aqui 20 olha só a borda do seu site pode ter outra cor? pode eu venho aqui eu sei se eu colocar FF aqui vai ficar vermelho também poderá ser verde tonalidade máxima de verde ou opa ou azul outra coisa que a gente vai aprender agora é a questão do contorno percebam que aqui é ele pode ter essas pontas aqui arredondadas como que a gente faz isso? a gente acrescenta mais um comando começando do mesmo jeito border só que agora eu colocaria um traço e o radius vocês podem estar criando anotações para isso colocarei 3 pixels inicialmente estarei salvando vamos ver se criou ela ficou um pouco arredondada não dá pra perceber agora assim bem porque a borda tá bem grossa então vou colocar aqui 3 pixels também o contorno aqui está arredondado eu posso perceber isso mais aumentando esse valor sim eu vou colocar 10 olha só que legal ficou mais arredondado esse valor pode ir aumentando mais que 10 pode 30 por exemplo olha só que legal o contorno do seu site então é possível você personalizar sua página colocar ela centralizada perceba que com poucos comandos nosso site mudou totalmente e já que a gente estava indo num ponto de vista do design eu vou ajeitar tudo então ela pode ser 30 mas eu vou deixar aqui o valor 10 eu vou estar subindo diminuindo aqui esse eu coloquei aqui como exemplo vamos ver 120 e olha só como está nossa página com poucos comandos que a gente aprendeu a gente aprendeu que a gente pode ter separações no nosso código no nosso código a gente tem a separação como fossem camadas o BORI que será somente para a cor de fundo do site e outras opções e essa imagem que tem atrás depois nós temos o header que é somente a imagem da logo o espaçamento entre a logo e o conteúdo se ela vai ter repetição como que vai ser essa logo que é essa aqui que está em cima e logo abaixo nossa página que pode ser o BORI que a gente fala que é o corpo da página que está lá no HTML mas aqui no CSS a gente bota como alinhamento colocou como alinhamento que a gente modifica o alinhamento dela e edita a gente pode modificar isso se quiser conteúdo o nome aqui vocês sabem que pode ser qualquer um e para criar as anotações novas para as novas opções basta colocar uma barra asterisco asterisco barra então dentro disso não aparecerá no seu código no site não interferirá em nada se você colocar desse jeito aqui dentro poderá colocar a anotação então o que a gente pode colocar eu vou fazer aqui junto com vocês muda a cor do fundo do conteúdo do site aqui eu vou resumir um pouco vou colocar assim caso você queira colocar mais detalhado se vai te ajudar você pode colocar sempre é bom estar colocando anotações futuramente você pode ficar um tempo sem mexer em site e pode esquecer tem as suas anotações rapidamente você lembra o pessoal falou tal coisa está aqui anotado eu sei muda o espaço do conteúdo para o fundo ao lado direito eu posso estar duplicando essa anotação para o lado esquerdo duplicando novamente anotação para o lá aqui embaixo largura aqui se você tirar isso aqui você vai perceber que o alinhamento da página vai ficar certo então ele tem uma margem automática depois estarei aprofundando mais imagem se você deixar em branco sem border em radios você vai deixar que o site não tem nenhuma borda e nem que essa borda tenha contorno isso não é obrigatório colocar vou estar colocando aqui cria uma borda para o conteúdo conteúdo e aqui embaixo muda o contorno da borda então percebe que é bem tranquilo os comandos border border detaço radios a mais já tinha o id também já tinha granal anterior e que a gente acrescentou foi esses comandos aqui em cima esse paring podia ser resumido em um só colocando paring e colocar no 15 picos e acrescentar para todos os lados então aqui eu acrescentei para todos os lados menos para o topo então ele não tem um espaçamento aqui do topo espaçamento que tem do topo é que eu fique atento ao canal tv guarapa em breve terá continuação e a gente vai aprender a como criar um menu horizontal que poderá ficar dentro do conteúdo ou entre o conteúdo e logo obrigado por tudo ajuda a divulgar o canal se você é a primeira vez que está vendo se inscreva e minha voz quem me conhece percebeu está um pouquinho diferente é por causa da gripe um pouco da gripe mas isso aí é normal qualquer um e aula está aí espero que tenha gostado espero que tenha gostado como ficou o site e modifique tudo que vocês quiserem o design de vocês e o limite é limite a sua criatividade e e